A candidata que vai se apresentar agora tem 15 anos de idade. Há 4 anos ela participa do Ministério da Igreja Quadrangular do bairro Piracanã. Quem vai cantar pra gente agora é Evelyn Campos. Estar se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada. Não tenha calma, mas sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida. E determino o tempo pra curar as feridas, sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr o ponto final onde eu não coloquei. Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr o ponto final onde eu não coloquei. Não entre em desespero Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro Você precisa confiar Descansa 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 Quem te prometeu garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa 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 Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou dono de tudo Eu sou E eu sou dono de tudo Eu sou Descansa Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Descansa Só precisas descansa 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 Eu tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu tenho a tua vitória Só precisas descansar Meu filho, descansa Podes confiar em mim